Quebra Morena Quebra Morena brasileira quando entra no samba Ela quebra, ela requebra, no batuqueta canta Morena brasileira quando entra no samba Ela quebra, ela requebra, no batuqueta canta Quebra Morena Quebra Quebra Morena Quebra Todo mundo olha a saia dela Como o vento leva no ar Olha a saia dela Deixa Morena na roda samba Deixa Morena na roda samba Quebra Morena Quebra 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 Morena sapateia, valampeia, volteia Ela roda, não bampeia, ela vibra samba Todo mundo, olha a saia dela Como o vento leva no ar, olha a saia dela Deixa a morena na roda falar Deixa a morena na roda falar Quebra, morena, quebra Quebra, morena, quebra Quebra, morena, quebra Quebra, morena, quebra Quebra, morena, quebra